Música Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo do Bunker do Aço E mais um vídeo da Max Spinning Rods Vocês estão muito mal habituados Porque a gente traz sempre turbos grandes Turbos gigantes, turbos do barato Desta vez, como o título indica Vamos trazer o turbo mais pequeno E mais barato da Max Spinning Rods Pois é, é mesmo pequeno Mas não é por ser pequeno Que não equipa uma porrada de automóveis Este turbo equipa os 1.5 DCI Dos Clios, dos Megand Das Xenics, dos Dacias Pois é, é o turbo do 1.5 DCI Desse motor conhecidíssimo No meio desses carros Muitos carros trazem esse motor E tu que tens um turbo desses Ou melhor, tu que tens um carro desses Com esse motor e com esse turbo Podes precisar de trocar Pode estar a subiar Pode já ter muitos quilómetros E tu quereres substituir Eu vou-te mostrar aqui então A opção da Max Spinning Rods Para a substituição dos turbos Dos motores 1.5 DCI Aqui é a minha técnica infalível Da tesoura Ok? É muito fácil Muito fácil Muito fácil E agora Em termos de unboxing O que é que eu vos posso mostrar? Traz sempre o cartãozinho da Max Spinning Rods Aqui tudo há maneira Mas isso vocês já viram Em vários vídeos Traz as respectivas juntas Aquele kit de juntas Também vem praticamente Em todos os turbos Depois traz aqui Este género de esponja Para o turbo vir bem acondicionado Agora sim Temos aqui Este é mesmo pequeno Como é que isto faz cabalos É que eu fico maluco Temos aqui O turbinho Até vou tirar esta tampa E esta Temos aqui O turbinho Do motor 1.5 DCI Eu vou vos chegar aqui Malta Olhem o tamanho disto Isto é mesmo pequeno Como Como É que isto Com uma compressorazinha Deste tamanho Como é que isto faz cabalos Porque Há carros destes Reprogramados Que até fazem os cavalitos jeitosos É que isto é mesmo pequeno É mesmo A compressor é tipo Dois dedos O meu dedo grande É praticamente Do tamanho disto Do sopro Não é É mesmo 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 Pequenino Aqui a parte de escape Igualmente Minúscula Mesmo bastante pequena Lá está Pequenas coisas Que fazem grandes resultados Como é que este pequeno turbo Sopra E sopra bem E faz puxar Por exemplo Uma CENIC É que uma CENIC Ainda é pesada Ainda é grande E basta um turbozinho Assim Para aquilo Para dar um pouco De barrote Para vocês terem um pouco A noção Antes de vos mostrar Antes de fazer aqui Uma comparação Este turbo Está disponível Na Max Pining Road Por 84 libras Lembrando Vocês ainda podem usar O desconto Do meu canal Que eu vou deixar Na descrição O desconto Para Aliás Dá para este turbo E dá para o site todo São vocês com menos de 100 libras Tem um turbo Uma noção Do que é que é um turbo pequeno Ao pé de um turbo grande E já tenho aqui um turbo grande Eu já apresentei este turbo no canal É o famoso GT35 Eu vou só abrir aqui novamente Para vocês Verem em termos de dimensões A diferença de um big turbo Para um turbo De origem de 1.5 DC E aqui está ele Vou tirar aqui o plástico Vou tirar aqui a tampinha Olhem a diferença Malta Olhem a diferença De um big turbo Para um turbo De 1.5 DC Este turbo Quase que Quase capo Cá dentro Olhem só Bem É uma diferença Abismal Isto até custava vontade Que isto é mesmo pesado Isto parece Peso pluma E pronto Malta Foi uma comparação Um bocado Diferente Está aqui Um turbo De 1.5 DC Está aqui Uma turbasa gigante Digam-me vocês aí Nos comentários Qual é o turbo Que gostam mais Este Volto a repetir São 84 libras É um turbo De reposição Ou de substituição Para os motores 1.5 DC Eu vou deixar na descrição O link do turbo Para se precisarem Substituírem Lembrando Isto foi um vídeo promocional Da Max Piningrods Obrigado a Max Piningrods Pelo apoio Obrigado a vocês Por assistirem Este conteúdo Que permite Eu ter vídeos Permite-vos mostrar produtos E permite Às empresas Investirem em publicidade Nos canais de carros Nomeadamente Neste caso O meu Vocês fiquem bem Um grande abraço Malta E um grande Gags Azo 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 Tchau.